É um ano muito intenso, só para contar, talvez a quarta festa que a gente faz em sequência. Então isso é uma maravilha, graças a Deus tem nos concedido, vida nova chegando, votos de casamento sendo renovados, aniversário, o Ricardo vai fazer aniversário nessa semana, o Pedrão e a Bárbara fizeram aniversário nesse mês, então esse período aí, muito intenso, muito feliz, a gente tem celebrado, mas não tem sido fácil não, é um ano difícil também, a gente passou por um período de enfermidade, o Ricardo, eu gostaria até de estar falando do Ricardo, foi surpreendido, mas em tudo a gente viu a mão de Deus. Então eu queria ver esse momento assim, falar que nada aqui é um acaso, a gente já teve a oportunidade naquela, fiquei até meio constrangido, mas ainda não estou aqui, vou falar, momento muito especial ali, o aniversário da Bolotinha, que foi um momento de muita alegria, foi um momento assim, de celebrar a vida mesmo, de um milagre, de um prognóstico, de uma questão assim, que era improvável, depois vem com uma perspectiva ruim, estava conversando com o Ricardo, o Ricardo falando que a menininha está, a cada dia a gente vem, então esse motivo, motivo de agradecer a Deus, mais um ano de vida, o dia de hoje muito especial, 80 anos, 80 anos, e eu como a minha formação em matemática, 80, me saltou os olhos, eu fiquei assim, uma semana, domingo, sábado passado, eu fui lá no momento, quando eu falei assim, 80 anos, aquilo me incendiou, 80 para mim, o número é maravilhoso, 80 anos, gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre esse número 80, o que representou para mim, o que representou, gostaria de passar um pouquinho para vocês, mas assim, vou te procurar, mas a data hoje também, aniversário da mamãe, mas assim, culturalmente a gente celebra também Natal, que nada melhor, independente, de fé, independente de crer ou não, independente de acreditar que é essa data ou não, mas o que a gente quer nesse momento é cultuar, fazer realmente gratidão a Deus, porque se nós estamos aqui, o privilégio de estar aqui, até, não estava no script, mas ontem quando a gente saiu e foi passar um tempo lá na casa da minha sogra, a gente parou o carro, né, a Bárbara foi comprar o medicamento, e aí a gente viu, né, o medigo, e o que a Selma falou naquele momento ali, me tocou muito forte, a primeira coisa que a gente tem que valorizar o tempo todo é a vida, porque se nós estamos vivos, nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos esperança, nós temos luta, mas nós temos vida, só os vivos podem sonhar, só os vivos podem sofrer, né? Quando a gente viu aquela figura, a gente estava com o carro cheio de alimento, né, e aí a Selma até se preparou até para dar alguma coisa para ele, um dinheiro, mas a Selma falou assim, olha, o que mais importante, às vezes não é o alimento, às vezes o mais importante é a família, né, porque se você tem o alimento, e você não consegue compartilhar isso, você não consegue ter essa comunhão, você se alimenta, você tem só a sua satisfação no seu corpo, mas se você tem uma família e não tem o alimento, também falta alguma coisa, então você tem o calor, você tem o aconchê, você tem com quem compartilhar, você tem com quem sonhar, você tem com quem planejar, você tem com quem sofrer, mas se você não tem família e não tem o alimento, né, imagina a dor, então isso aqui me incomodou um pouquinho naquela fala de ontem, mas assim, nós não vamos resolver o problema do mundo, né, e não é o momento agora de tristeza, é o momento de celebrar, né, agradecer a Deus, nós estamos reunidos no núcleo familiar e temos o alimento, né, então graças a Deus. Na última vez que a gente tem a oportunidade de falar da palavra, né, eu li um texto, mas hoje eu vou citar, há um tempo propício e um propósito para cada coisa, há tempo de nascer e tempo de morrer, e tempo de semear, e tempo de arrancar aquilo que se procura. Vou fazer apenas, né, a gente pensa um monte de coisa, mas vou falar só o topo. Entre o nascer e o morrer tem algo muito importante que a gente não valoriza, é a vida, é o processo. Nascer e morrer, para mim, são valores absolutos. Você nasce, você não pode relativizar isso, você não pode até falar, Ah, eu também, na minha imbecilidade, já faleceu, eu não queria nascer. E até ofendi quem não está aqui, né, ofendi meu pai com isso. Eu não pedi para nascer, mas ninguém pede para nascer, né, uma criança que está sendo gerada. Né, comemoramos o aniversário. O nascer é um ato absoluto, o morrer é um ato absoluto. Nós sabemos quando, nem como, nem porquê, mas que vai acontecer. Mas o que importa, existe, o hiato aí, é um processo, é a vida. É isso, um mês, um ano, dez anos, oitenta anos, cem anos. É um processo. Semear e colher, plantar e arrancar o que se torna. Para mim, são valores relativos. Você decide plantar e você, muitas vezes, decide arrancar aquilo que você plantou. Plantar e arrancar o que você plantou. Pais, filhos, nós, muitas vezes, no nosso relacionamento, a gente está convivendo com sementes. Muitas vezes, muitas vezes, os atos, as atitudes, os sonhos que nós temos, são, muitas vezes, planejados. A gente quer fazer o bem, mas acaba fazendo o mal. A gente quer colher um resultado, mas a gente não sabe como chegar no resultado. Esse é o processo, também, muito importante na vida. É o hiato, a gente fala que é o período de germinação. Você tem uma semente, para essa semente virar e dar fruto, existe todo um processo no meio. Então, nós estamos na vida e nós estamos no processo. Até congir no erro, um momento assim, celebrar o aniversário da dona Natália, mas celebrar essa nova vida que está sendo gerada, alegria, alegria. Pode não ter sido escolhido, um momento. É, mas uma semente. Semente. Caiu numa terra fértil. Né? Está exterminado. Daqui a pouco, essa semente vai sair. A gente até brinca. O Pedrão era para nascer no mesmo dia que a barba. A gente planejou para nascer no mesmo dia. Mas ele, a semente dele, né? Germinou mais rápido e nasceu quatro dias. Eu quero não. Ele não teve paciência, né? Mas não foi o mato de escolha dele. Tá? A semente germinou mais rápido. Mas existe essa palavra. Há tempo para todo propósito. Oitenta anos. Parece tanto tempo, né, Natália? Parece tanto tempo. Mas é tão pouco, né? Eu queria beber nada. Tá? Eu queria beber nada. Acho que não vai dar comida porque é muito ruim. É muito ruim, né? Quero fazer uma brincadeira com isso. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Oitenta e oitenta. Oitenta, né? Se a gente fizer isso? Oito. Eu tenho certeza que o João Vítor, Júnior, né? Daqui a pouquinho nós vamos perguntar. Ele vai falar assim. Bom, eu quero chegar aos oito anos. Eu quero chegar aos oito anos. A Estelinha estava numa ansiedade para chegar aos oito anos. Passou, né, Estelinha? Passou. Passou mais oito, né? Oitenta, você não quer chegar agora, né? Passou. Não é? É. Esperar um pouquinho, né? Engenhanhado. Aqui, ele usou uma expressão. Ele falou assim. Entrar. O parafaseado está vendo na tela. Entrar no entra é fácil. Sair é que é difícil. Entrar nos quarenta é fácil. Mas sair dos noventa? Mas é interessante, né? Por que me chamou a atenção? A gente pode mudar a ordem, né? Os algarismos continuam os mesmos, né? Se a gente tivesse o nove aqui, virando de cabeça para baixo, seria o seis. Mas o oito, não. O oito, zero. Mantenha a simetria. Mantenha a simetria. Não é isso? Muitos almejam os oito e não chegam aos oitenta. Muitos chegam nos oitenta e não gostariam de ter chegado nos oitenta. Mas eu tenho certeza que a dona Estelinha está feliz. O que me mexeu muita coisa na minha cabeça foi o seguinte. Se você pega o zero, a simetria, não é isso? Não é? Você pode virar. Mas se você vira o zero deste jeito, o que é que nós temos agora? Engenheiro, o que é que nós temos aqui? Uma pista de carro. Matoso, o que é que nós temos aqui? Seria mesmo. Olha, nós teríamos aqui o que mais próximos da matemática, diríamos que nós temos aqui talvez uma elipse. O que o Matos falou. E a elipse, nada mais é, eu sou professor de matemática, é um ponto de aumento. A gente pode definir, não é um círculo, porque o centro continua sendo o mesmo, mas o raio aqui a gente não pode determinar. Mas isso aqui nos remete a uma outra questão tão importante. Qual que é a questão importante que nós temos aqui? O que nós temos aqui é que nós, vamos colocar nós como terra, nós estamos aqui. Não é?